Você lembra do Saddam Hussein, presidente do Iraque? Pois é, a CIA americana o preparou para ele chegar onde estava, mas aí o Saddam, a partir de certo momento, resolveu andar sozinho com as próprias pernas e fez muita besteira. E o que aconteceu? A CIA foi lá e acabou com ele. Você lembra também de Osama Bin Laden? A CIA o treinou para ele fazer o que fez na região do Paquistão. Criou o Osama Bin Laden, que o mundo conheceu. Em certo momento, ele começou a andar sozinho também, fez besteiras, e a CIA foi lá e o eliminou. O Elon Musk agora vai para cima do Lula. Elon Musk, que estava brigando com Alexandre Moraes, o Elon Musk, nesse momento, ele faz a conexão Alexandre de Moraes e Lula, e agora ele vai para cima do Lula também. Olha só, olha o que ele diz aqui. Vou tentar traduzir para você rapidinho. Desde que Alexandre de Moraes tirou Lula da cadeia e botou ele ali onde ele está para ser eleito. Ou seja, desde quando Alexandre de Moraes tirou o Lula da cadeia para que Lula possa ser eleito. Lula, obviamente, não fará nada contra ele. Olha o Elon Musk conectando agora o Lula na jogada. Você viu que a briga começou com o Xandão, agora a briga chega até o Lula. De acordo com o que o Musk está falando, Alexandre de Moraes tira Lula da cadeia e agora eles, os togados, protegem o Lula, que eles tiraram da cadeia. Aí vai mais. Como que o Alexandre de Moraes se tornou um ditador no Brasil? Ele tem a corrente no pescoço do Lula. Corrente de cachorro. Corrente de cachorro. Ele traz o Lula na correntinha. Ele traz o Lula na corrente. Isso de acordo com o Elon Musk, agora indo para cima do Lula. É achar que tudo o que ele vê na TV só acontece na televisão. Que na realidade dele é tudo totalmente diferente. Só que é justamente o contrário. Aparece na televisão porque acontece na realidade. Mas ele não se dá conta disso. Então vamos entender um pouco mais esse assunto, esse processo. Você lembra do Saddam Hussein, presidente do Iraque? Pois é. A CIA americana o preparou para ele chegar onde ele estava. Mas aí o Saddam, a partir de certo momento, resolveu andar sozinho com as próprias pernas e fez muita besteira. E o que aconteceu? A CIA foi lá e acabou com ele. Você lembra também de Osama Bin Laden? A CIA o treinou para ele fazer o que fez na região do Paquistão. Criou o Osama Bin Laden, que o mundo conheceu. Em certo momento, ele começou a andar sozinho também, fez besteiras e a CIA foi lá e o eliminou. Com o Muammar Gaddafi da Líbia foi a mesma coisa. A CIA o colocou no poder, ele andou sozinho e ela foi lá e o matou. Dizem que a CIA ajudou a esquerda brasileira a chegar ao poder dessa vez. Só que depois de certo tempo, ela, a esquerda brasileira, começou a andar sozinha e a fazer coisas que não devia. Ou seja, se aproximar demais da Rússia, da China, da Venezuela e a falar um monte de bobagens por aí que batem de frente com os interesses dos gigantes. E o que aconteceu? Surgiu Elon Musk. Não é interessante como a coisa toda funciona? E o que representa isso? É mais fácil cortar um dedo e salvar o resto do corpo do que perder tudo de uma vez. Elon Musk é um cidadão americano nascido na África do Sul. Volta e meia, ele se torna o homem mais rico do mundo. Perde apenas e por muito pouco para o dono da Louis Vuitton, Bernard. Então vamos entender aqui. Eu acho que esse é o ponto que eu e você, nós já debatemos várias vezes sobre isso. Você tem um sistema, confesso, que interviu em colocar o Lula no poder. Nós temos o podcast da Globo confessando isso. Nós temos a revista Times confessando isso. Então nós temos o sistema que coloca o Lula no poder. Nós temos o sistema que colocou Osama Bin Laden, colocou o Saddam Hussein, colocou todos esses ditadores no poder. Na hora que esses que foram colocados... É tipo aquela história do cara vender a alma para o demônio. Um dia o demônio cobra. Um dia o demônio vai cobrar aquilo que foi prometido. Então a CIA vai fazer o seu jogo. Ele vai te ajudar. Vai te colocar lá em cima. Mas o dia vai chegar aonde eles irão cobrar. E nesse dia, se você não paga, a probabilidade é que eles vão te derrubar. Nós por muito tempo temos falado a você de que aquele que colocou no sistema é aquele que tira do sistema. Não adianta. O sistema é bruto. Aquele que coloca é aquele que tira. Aquele que botou... Você pode observar. Então hoje você vê o Elon Musk. Está em todas as redes sociais. Uma guerra tremenda. O Lula teve uma reunião de emergência com os seus capangas. O Ali Babá e os 40 ladrões tiveram uma reunião de emergência. Certamente estão dizendo que eles falaram sobre Petrobras. Não, não. Estão falando sobre o Elon Musk. Eles estão falando sobre isso. Todas as redes sociais, as grandes mídias, eles estão desesperados e começam a dizer... E se Trump ganhar as eleições? Se Trump ganhar as eleições, a gente está ferrado. Eles já começam a dizer, as baratas começam a sair dos bueiros. Desesperados. E é inacreditável. O mais inacreditável de tudo isso é quando você vê o esquerdista defendendo a censura. O mais interessante é isso aqui. Quando nós tínhamos o regime militar, a esquerda brasileira dizia que havia uma ditadura. A esquerda brasileira dizia que havia tortura. A esquerda brasileira dizia que havia censura. E a esquerda brasileira lutava contra a censura, lutava contra a ditadura, lutava contra a tortura. Hoje, essas mesmas pessoas apoiam a tortura, apoiam a censura, apoiam a ditadura. Você pode ver. É o inacreditável que nós vivemos hoje no Brasil. Aquela mesma pessoa que dizia que no regime militar eram torturados, agora apoiam a tortura, por exemplo, ao Cid. O Mauro Cid. Aos generais. A mesma pessoa que dizia que era censura, e ele lutou contra a censura do tal regime militar, agora apoiam a censura implementada pelo STF no povo brasileiro. Os mesmos que lutaram contra a ditadura e não querem mais a ditadura de volta, agora apoiam os ditadores. É inacreditável. Você não consegue... Cara, o negócio veio desenhado. Veio desenhado pra você. Veio desenhado. E como ele bem falou, o que acontece? O que acontece é que como o sistema te coloca ali, e o Lula um comunista nato, o Lula teria de fazer o trabalho dos globalistas. E se Lula não fizer o trabalho dos globalistas, o Lula vai cair. Essa é a jogada. Ou você faz o trabalho dos globalistas, ou você vai sair da jogada. Porque nós não colocamos você aí para fazer o Brasil de um comunismo. Então essa tá sendo a jogada, essas são as questões que muitas pessoas têm. Cara, essa briga é de cachorro grande. Nós temos que observar, comer a pipoca, deixar eles brigarem. Porque isso ainda vai longe. Porque o que eu observei hoje, analisando tudo o que aconteceu, é que o Elon Musk, ele não tem a menor ideia de quão profundo é o problema no Brasil. O Elon Musk, ele entrou numa batalha sem entender a profundidade. Ele botou o pezinho na água e não entendeu. Só agora que ele tá começando a investigar e começando a entender que é muito mais profundo que isso. Ainda que a esquerda é a coisa mais hipócrita que existe no mundo, a esquerda é algo nojento, eles ficam meio sem poder responder. Tá aqui, Poder 360, jornal de esquerda. Starlink, olha isso aí, Starlink de Musk, dá desconto de 50% internet para o Brasil. A empresa que pertence, o dono do X, volta a anunciar oferta após repercussão da escalada do Tom contra Alexandre de Moraes. Olha isso aí, pessoal, 50% de desconto. É aquilo que a gente falou. Hoje, uma pessoa, um inscrito no canal, fez uma pergunta sensacional. A pergunta foi, Fábio, nessa guerra do Alexandre de Moraes e o Elon Musk, quem é que vai ganhar essa guerra? E aí, claro que eu e você não sabemos quem vai ganhar essa guerra. Por quê? Porque nós não temos uma bola de cristal para saber quem é que vai pisar até o fundo do acelerador. Mas, o que nós podemos ver é as condições que cada um tem. E o que nós vemos hoje? O Elon Musk é um pitbull e o Alexandre de Moraes é um pincher cadela. É um pincherzinho ou um piquineizinho fêmea. É mais ou menos isso que a gente vê. O Elon Musk tem todo o poder do seu lado. Ele tem toda a condição de acabar com o sistema. E, no caso, o Alexandre de Moraes não tem nada que ele possa fazer contra o Elon Musk. Ah, claro, tem um choqueio maluco dizendo que o Alexandre de Moraes vai prender o Elon Musk. Alexandre de Moraes vai pegar o passaporte para que ele não possa sair do planeta. O Alexandre de Moraes vai fazer busca. Isso é coisa de choqueio, coisa de maluco. A realidade é que o Alexandre de Moraes não tem nada que ele possa fazer contra o Elon Musk. E o Elon Musk tem muitas coisas que ele possa fazer que vai prejudicar muito a situação do Brasil, por causa do Alexandre de Moraes, e fará com que o povo olhe para o Alexandre de Moraes com muitos questionamentos. O Elon Musk é responsável de muitos satélites. O Elon Musk é responsável de muitas coisas. Lembrando a você que ele é responsável... Cara, a própria NASA depende do Elon Musk. Então o Elon Musk tem muito mais poder. O que eu acho que vai acontecer talvez amanhã? Talvez amanhã. Eu acho que a Suprema Corte Brasileira vai se reunir e eles vão tentar transmitir para o povo brasileiro de que não é um autoritário Alexandre de Moraes que estão fazendo todas essas coisas. Que tudo isso foi um acordo entre todos os juízes e todos os juízes estão juntos. Eles vão tentar para um módulo sobrevivência tentar jogar essa, tentar jogar essa. Olha, não é o Alexandre de Moraes, é um por todos, todos por um. Nós somos os togados unidos, jamais seremos vencidos. Eles vão tentar fazer toda essa jogada. Acredito eu começar a falar amanhã, começar a se juntar amanhã. É a jogada da sobrevivência. Para que ele sobreviva, ele vai ter que rebater, vai ter que ficar brigando. Agora, vamos ver se o X vai sair ou não do Brasil. Porque isso aí vai ser importantíssimo. Porque o Elon Musk não pode tirar o X do Brasil. O Elon Musk tem que deixar com que o Alexandre de Moraes tire o X do Brasil. E o Alexandre de Moraes não quer tirar o X do Brasil. Ele quer dificultar o máximo possível para que o Elon Musk tire do Brasil. Então, essa vai ser a briga no momento que eu estou vendo aqui. E aí você vai ver a esquerda mentindo, dizendo que é um ataque. Ah, é um ataque à nossa soberania. Você vê, né? A esquerda, como DNA, eles têm a hipocrisia. Ataque à soberania. Mas quando a CIA ajuda o governo Lula, não é ataque à soberania. Não, não, não existe ataque à soberania. Quando eles vão para a Amazônia, não é ataque à soberania. Quando você tem o governo americano intervindo nas eleições, não é ataque à soberania. Não é. O ataque à soberania é quando um bilionário que tem negócios no Brasil questiona uma Suprema Corte. Ele tem negócio no Brasil. E se ele tem negócio no Brasil, e se o Brasil é um país livre, ele tem todo o direito de questionar. Todo o direito. Isso não tem nada de ataque à soberania. Ah, mas ele é um bilionário, porque eles odeiam bilionários. Eles amam pobreza e odeiam riqueza. Nós, de direita, amamos a riqueza. Odiamos a pobreza. Nós somos o oposto da esquerda. Então, a esquerda, eles odeiam bilionário. Então, toda jogada é dizer que ele é bilionário, malvadão, é um ataque à soberania. Não, não é. Ele é um empresário que tem empresa no Brasil e tem todo o direito de questionar o Brasil, o juiz, o presidente, quem quer que ele queira. Porque ele está no Brasil. Ele tem empresa no Brasil. Ainda que ele não tivesse, ele teria todo o poder. Se o Brasil é livre, qualquer pessoa pode questionar. Eles estão dizendo que o Brasil não é livre. Exatamente isso. Eles não estão dizendo que o Brasil é livre. E a mesma coisa. Agora, Fábio, por exemplo, digamos que eu sou um jornalista brasileiro, um empresário brasileiro, e eu vá na rede social do ministro da Suprema Corte americana e eu o xingue. O que que isso vai acontecer comigo? Nada. Nada. Não, Fábio, não estou entendendo. Então, você quer dizer que eu, como jornalista, eu posso ir no X, entrar no X do presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos e xingá-lo? Pode. Não é crime? Não é crime. E eu estou falando de xingando. O Elon Musk não o xingou. O Elon Musk o questionou. Por que que você está censurando o povo brasileiro? Foi um questionamento. Só isso. Então, a mesma coisa. Você tem todo o direito de questionar todos os dias aqui nos Estados Unidos. Pode questionar. Provavelmente, ele não vai nem te responder. Nem te responder, ele vai. Agora, uma coisa eu sei. Ele não vai querer te acusar por crimes de opinião. Ele não vai querer te acusar por um crime mais idiota que eu vi na história. O crime. Ele está querendo abolir o Estado. vai começar a dizer que o Alexandre de Morais vai lutar pela democracia. Porque agora o Elon Musk quer destruir a democracia brasileira. Só falta isso agora. É o absurdo dos absurdos dos absurdos dos absurdos. É uma coisa assim de outro mundo. Ó, vamos ver como é que eles vão responder, pessoal. Agora que a gente termina a live. Vamos ver como é que eles vão responder. Ó. Então tá bom, pessoal. Deus abençoe, galera. Tchau, tchau. Tchau. Ai, 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 ai. Ok, guys. Alarme falso. Volta a deitar. Tava só brincando. Go lay down, guys. Go lay down. Go lay down. Everybody go down. Lay down, guys. Lay down. It was alarm falso. Everybody go back. Sorry, guys. Sorry. Era só a brincadeira. Tava brincando. Ninguém terminou, não. Terminou a live, não. A gente continua. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tá bom, galera. Deus abençoe vocês aí. Tem um dia maravilhoso aí. Amanhã a gente se vê, galera. Não te esqueça. Amanhã, às 15 horas, estamos juntos, tá, pessoal? Deus abençoe a todos aí. Cara, vamos orar pelo nosso Brasil. Que Deus abençoe nesse Brasil maravilhoso, galera. Nós estamos numa guerra e nós iremos vencer essa guerra, tá bom? Tchau, tchau, galera. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.